O que é isso que se costura na minha alma? Doce estrutura, futura em alma Que a vez se alcança na paz de Deus E até mesmo se alguém que pense Que a morte é sozinho Melhor ver nesta vida um sozinho Que eu possa ver pelos olhos de Deus Pois sabendo que um dia recebe Cheira da hora Eu peço Ó minha Nossa Senhora E estenda a mão sobre o meu país O que te clara é outra Maria A Maria qualquer A Maria quem diz Eu também quero ser Quem não quer Quero ser feliz O que é isso que se costura na minha alma? Doce estrutura, futura calma Que a prece alcança na paz de Deus Me atendeço Se alguém que pense Que a morte é sozinho Melhor viver nesta vida um sonho Que eu possa ver pelos olhos de Deus Que eu possa ver pelos olhos de Deus E estenda a mão sobre o meu país Que eu possa ver pelos olhos de Deus E estenda a mão sobre o meu país Que a morte é sozinho Quem não quer eu não ser feliz Quem te clora é o lugar, Maria A Maria qualquer, a Maria bendiz Eu também quero ser quem não quer Quero ser feliz Eu também 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 quero ser feliz